RAPIDO CEDES Vou te pegar, vou te sarrar Vou te pegar, vou te botar Vou te pegar, vou te sarrar Vou te pegar nos pano não Vou te botar nos pano não Vou te pegar, vou te sarrar Vou te botar Fala pra ela e vovô Que flu esse é bloqueira Quer se envolver com chefão Ela tá no bailão, quer se envolver com chefão De vestido, sem calcinha, quer se envolver com chefão Bebe, pega a visão Bebe, pega a visão Vou te pegar nos pano não Vou te sarrar nos pano não Vou te pegar, vou te sarrar Vou te botar Vou te pegar Sem calcinha é mais caro, né Vitor? Bailezinho tá rolando Sete casas, tá na casa Vou te pegar nos pano não Vou te botar nos pano não Vou te sarrar nos pano não Vou te sarrar nos pano não Vou te fazer o gosto O bloco tá na pista As bebê de amarradinho O anjo tá na pista As bebê de amarradinho Passa e sarra no chefinho Passa e sarra no chefinho Passa e sarra no chefinho Passa e sarra Sarra, sarra Passa e sarra Sarra no chefinho Fé do anjo Passa e sarra Sarra, sarra Sarra Passa e sarra no chefinho Sarra no chefinho Passa e sarra no chefinho Sarra no chefinho Passa e sarra Vai vovô Fluência é blogueira Quer se envolver com chefão Ela tá no bailão Quer se envolver com chefão De vestido seco ao cedo Quer se envolver com chefão Pega a visão Pega a visão Vou te pegar no hispana não No hispana não Vou te sarra no hispana não No hispana não Vou te pegar Vou te sarra Vou te botar Vou te pegar Vou te sarra Vou te pegar Vou te sarra Fala vai elas Vou te pegar Vou te socar Vou te botar Ramiro C10 �um 2 3 Breca novinha no caos O senhor 5G de Cux Foi eu que trouxe Tropa na onda da Cux Rairo C10 Rairo C10 Foz, foz Vai, foz, foz O Bob vai lutar na casa Vai, foz, foz Vai, foz, foz Foz, foz Vai, foz, foz Foz, foz Vai, foz, foz O senhor Água na bala Bala na água Água na bala Bala na água Vai, toma, toma Toma, toma Vai, o cox Toma, toma Toma, toma Fará vale aischen Vai, toma, toma Vamos, toma, toma Combash него Vai, toma, toma Toma, toma Vai, toma, toma Combash even Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vamos dar uma namoradinha Uma namoradinha Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vamos dar uma namoradinha Toma na porra Ramiro C10 Toma na porra 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 Ela não estuda Não trabalha Só fica em casa Não quer saber de nada Ela não estuda Não trabalha Só fica em casa Não quer saber de nada Marca sua amiga que só quer saber disso aqui, ó Ela só quer meter Marca sua amiga que já foi mulher de bandido Calma, bebê, vai devagar comigo Treinada, vivida, já foi mulher de bandido Calma, bebê, vai devagar comigo Senta pro seu menino, senta pro seu menino Senta pro seu menino, senta Sete caixas, seu menininho, e dona Senta, cara Senta pro seu menino, senta pro seu menino O seu menino, senta Senta pro seu menino O seu menino, senta Poucas ideias, Bob Marley Poucas ideias, fala Ela só quer meter Meter, ela só quer meter Ramiro Cedes METE, METE, METE Ela só quer meter METE, METE, ela só quer meter Ah, ela só quer meter Yeah E aí Senta pro seu menino, senta pro seu menino METE, 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 METE Rápido C10 Bunda no chão Fala pé e alaixo Vai plantar de dia Hoje tem aulão Coreografia ralando a bunda no chão Vai, vai pra academia Hoje tem aulão Coreografia ralando a bunda no chão Rala 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 bunda no chão Ruxiô! Vai pra academia Hoje tem aulão Coreografia ralando a bunda no chão Vai pra academia Hoje tem aulão Coreografia ralando a bunda no chão Rala bunda no chão Rala bunda no chão Rala bunda no chão Ramiro C10 Rala bunda no chão 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 Rala a mão, tá no chão, chão Rala a mão, tá no chão Tugu-tchau, tugu-tchau Sete casas, tá na casa Fica lá pra ela, tchau Criada na favela, ela é de família Tá sempre na ativa e não tem pra ninguém Se eu tô todo trajado, venço essa bandida Vou logo dando papo, é só vir que tem Criada na favela, ela é de família Tá sempre na ativa e não tem pra ninguém Se eu tô todo trajado, venço essa bandida Vou logo dando papo, é só vir que tem De cotão, vem De cotão, vem De cotão De cotão De cotão Ramiro Cedes De cotão De cotão De cotão De cotão De cotão De cotão Criada na favela, ela é de família Tá sempre na ativa e não tem pra ninguém Se eu tô todo trajado, venço essa bandida Vou logo dando papo, é só vim que tem Criada na favela, ela é de família Tá sempre na ativa e não tem pra ninguém Se eu tô todo trajado, venço essa bandida Vou logo dando papo, é só vim que tem Grava no TikTok, grava De cotão, vem De cotão, de cotão 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 Para não, para não, para não De cotão, vem De cotão, vem De cotão, vem De cotão, vem De cotão 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 Amo quando cê olha com essa cara de safada Puxo seu cabelo, deixo você marcada Amo quando cê olha com essa cara de safada Puxo seu cabelo, deixo você marcada Amo quando cê olha com essa cara de safada Ramiro C10 De Quatão Coração de vagabundo bate na sola do pé Nem a empanada homem de várias mulher Faz tudo pouco pra ficar comigo Olha o que ela faz pra chamar atenção dos amigos Faz tudo pouco pra ficar comigo Olha o que ela faz Passa a sarmada na glocada dos amigos 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 Grava no TikTok, baby Passa a sarmada 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 na glocada dos amigos Passa a sarmada na glocada dos amigos Passa a sarmada na glocada dos amigos Coração de vagabundo bate na sola do pé Pitbull que tá na casa Que ele pique né Coração de vagabundo bate na sola do pé Vem aí pra nada homem de várias mulher Faz de tudo pouco pra ficar comigo Olha o que ela faz pra chamar a atenção de bandido Passa essa roda na ponto 45 Passa essa roda na ponto 45 Passa essa roda na tiktok Vida tiktok, tiktok Passa essa roda na ponto 45 Passa essa roda na ponto 45 Passa essa roda na ponta 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 45 Faz tudo pouco, vai ficar comigo Olha o que ela vai pra chama de seu dos amigos Coração de vagabundo, bate na sola do pé Meio envelado, homem de várias mulheres Vai de tudo pouco, na fuga comigo Olha o cara pra você, vai do seu do batido Passa essa rodo, passa essa rodo Que a mulher viaja, véi Cailã, cara de vagabundo Ele pula em silêncio Passa essa rodo na glauquada dos amigos Passa essa rodo na glauquada dos amigos Passa essa rodo, fala sete casas Hoje dia é Bob e Mary Passa essa rodo na glauquada dos amigos Passa essa rodo na glauquada dos amigos Sete casas tá na casa Fala pra elas Já sento na minha-9 Já sento na minha-9 Já sento na minha-9 Já sento na minha-9 Rambiro Ctesro Sarra na glock, sarra na glock, sarra na glock Sarra, 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 sarra Ferro anjo! Ah, sarra na glock, sarra na glock, sarra na glock Caralho, bebê quer me ver, brota no pantão Eu tô no QG, com essa glock na mão Bebe quer me ver, brota no pantão Eu tô no QG, com essa glock na mão Já sento na minha nogue, já sento na minha nogue Já sento na minha nogue, já sento na minha... Ah, sarra na glock, sarra na glock, sarra na glock Glock, Glock, sarra na glock, sarra na glock Faz ideia comigo ali, sarra na glock Sarra na glock, sarra na glock Saranagogi 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 Duca Saranagogi 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 E aí, pai, embeleza 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 Amém.